O programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa vai beneficiar até 2016 aproximadamente 20 mil crianças e adolescentes de todo o país, com aulas de vôlei, futebol e natação, além de atividades culturais e reforço escolar. Atualmente 15 mil alunos são atendidos nas 122 unidades militares de todas as regiões. O Forças no Esporte recebeu entre 2003 e 2013 do Ministério do Esporte aproximadamente 22 milhões de reais para compra de bolas, jogos, redes, uniformes, além de balanças, cronômetros e fitas métricas. O programa também recebe recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para garantir o fornecimento de refeições aos participantes duas vezes por dia, três vezes por semana. O programa conta com o apoio da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica e tem o objetivo de incluir socialmente esses participantes por meio da prática de esportes. De Brasília, Daniela Almeida.